Eu duvido, eu duvido, francamente falando, de máxima simplicidade, dizendo que dificilmente um goleiro vai chegar sem dúvida. O que tinha possibilidade parou, meu senhor, né? Vestindo uma camisa só. Vestindo uma camisa só. Não, pode fazer. Pode ter a qualidade toda. Apesar da vida do goleiro ter uma sequência maior de durabilidade na carreira, eu duvido e... Coloca até em dúvida, assim, ao longo desse recuo, assim, que eu acho que é mais que o goleiro é uma máquina, tá? E tão importante com aqueles mil goleiros, né?